O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, em conjunto com a 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ituporanga e a Polícia Militar de Rio do Sul, deflagrou a operação batizada como DEMETER, realizando o cumprimento de mandados de busca e apreensão nas cidades de Aurora, Rio do Sul, Major Gersino, Imbuia e Ituporanga, Guaramirim e União da Vitória, no Paraná. Nós tivemos, como mencionado, esse trabalho já há algum tempo, junto com o Ministério Público, alcançando os nossos municípios aqui e tivemos a abrangência também de mais dois municípios no estado do Paraná. E para lá nós tivemos também a ação dessa operação, em conjunto com os demais órgãos, onde lá também encontramos um material que era também utilizado aqui na região e foram todos apreendidos e trouxemos para cá, para o 13º Batalhão. De acordo com o Tenente Coronel Anderson Maia, comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar, disse que, apesar de todo o acompanhamento, ficou surpreso com tudo que foi apreendido. Mesmo sendo um trabalho sendo monitorado, um acompanhamento, juntamente com o Ministério Público, o que foi encontrado realmente ultrapassou as expectativas da quantidade de material, de produto, sendo apreendido junto a esses locais que estavam sendo acompanhados. Então é um trabalho envolvendo todos esses órgãos, SIDASC, IGP, Polícia Militar Ambiental, Ministério Público, Coordenação do GAECO e Polícia Militar. Encerrando, não, dando continuidade em função dos desdobramentos que vêm surgindo em função desse dia de operações. Ao todo foram expedidos pela 2ª Vara da comarca de Tuporanga, 19 mandatos de busca e apreensão que estão sendo cumpridos por policiais do GAECO, com apoio do 13º Batalhão da Polícia Militar de Rio do Sul, da Polícia Militar Ambiental, do Instituto Geral de Perícias e de técnicos da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola, a SIDASC. Foi encontrado algumas irregularidades, primeiramente o manuseio, o fracionamento desses produtos de maneira ilegal e até fazendo a alteração da composição química desses materiais, alguma importação ilegal também desses materiais, até de agrotóxicos não permitidos e não registrados no Brasil, e também o uso deles para algumas culturas que não estão autorizadas para aquela prática com aquele agrotóxico. Alguém foi preso? Foi conduzido duas pessoas para serem ouvidas apenas, e foram apreendidos bastante material agrotóxico, alguns telefones, algum material de informática e bastante documentação que vai comprovar a prática desses delitos. O nome da operação é uma alusão à deusa da mitologia grega, que representa a agricultura, a colheita, a fertilidade e a terra cultivada. Mais detalhes da operação não podem ser revelados, pois a investigação encontra-se sob sigilo judicial. Ao receber informações da agência de inteligência do 13º Batalhão de Polícia Militar de Rio do Sul, instaurou um procedimento para apurar os fatos, recebidas essas informações, começaram-se as investigações, desenrolaram-se por aproximadamente sete meses, culminando na data de hoje com a deflagração da operação Demeter. A investigação prossegue, ela ainda corre, inclusive, sob sigilo. Serão analisados os materiais, bens apreendidos, computadores, celulares, enfim, há todo um vasto material apreendido na data de hoje que precisa ser analisado, para que, posteriormente, sejam identificadas as pessoas, identificados possíveis crimes, verificados e constatados essas ocorrências de atos ilícitos e da prática de crimes, os responsáveis serão devidamente responsabilizados. se buscará, melhor dizendo, a responsabilização dos envolvidos. Maurício Sampi, para a Rede Web TV, a sua TV online.